Professor, and it's hot tonight. É verdade. Afe Maria, esse barro, hein? A cara, esse barro é chato, mano. Ele solta... Pronto, vamos lá. Vai dar empate, né? Tá. Dois minutinhos em dois minutos. Nós estamos começando. Eu vou só aqui fechar a porta. Deixou, deixou. Empatou? Tá bom. Aham, ganhamos. Ah, dois a um. De uma fera. Não, foi dois a um. Dário, foi o... Dário, tu foi o craque? Nem olhei. Foi outro cara, né? Não sei. Tem uma caixa grande pra eu abrir. Pronto. Tirou o personagem? Amei, tirou. Pronto, eles vão sair do jogo. Toma. Toma. Cara, eu ganhei o barro aí ontem. O barro? É, eu ganhei ontem. Eu ganhei. Eu... E aí, gente. Vamos aí desligar os microfones, sentar, pegar o livro e abrir. Vamos continuar com a correção de matemática. Pronto. Pronto. Ah, eu tô ouvindo o animal do lado. Pronto. Vamos ver bem aqui a questão 5. Letra A, 3 quartos, é igual aqui a 12. Letra B, 5 oitavos, tem denominador 40. Letra C, 2 terços, denominador 30. Letra D, 7 quartos, tem numerador 28. Letra E, letra E, 33, aqui. Não, não, vou botar aqui que não dá outro. Letra E. Letra E, cadê a letra? 33, tem 2, 11 avos. F, tem 20, aqui é o contrário, 12, 60. Letra G, 9, é igual a 18, 40. H, 4, é igual a 27, 36. Então, vocês vão ver aqui. Eu disse que quando estivesse aqui, obtenha frações equivalentes, determinando em cada quadrinho o valor correto. Você viu que aqui tem numerador, ou denominador, aqui tem numerador, e tem outras que estão ao contrário. Já tem a fração para você botar numerador, denominador. Então, o que vocês têm que fazer aí? Multiplicar ou dividir. Você tem que procurar um número natural que multiplique numerador e denominador ao mesmo tempo, ou que divida. Aí eu vou olhar o que eu já tenho. Eu tenho aqui o 4. 4, para ter o resultado 2, 12. Eu vou dividir? Não. Eu vou multiplicar. Multiplicar por quem? 4 vezes. Quem que vai dar 12? O 4, quantas vezes? 3. Então, aqui, eu vou multiplicar. 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, eu achei a fração equivalente. Esse outro, eu tenho 8 para dar 40. Eu vou dividir? Claro que não. Como é que eu divido 8 e o resultado vai dar 40? Eu vou multiplicar também. Multiplicar por quem? Quantas vezes eu boto 8 para dar 40? Hein, gente? Bom, eu vou colocar o 5, dá 10. Vezes 5. Então, aqui, 5 vezes 5 é igual a 25. Bom, bom, descobriu. A letra C. Eu tenho 3. Quantas vezes eu tenho 3 para dar 30? Vezes 10. Então, aqui, 2 vezes 10 é igual a 20. Então, quando eu digo que vocês têm que aprender a tabuada, isso aqui facilita demais a tabuada nesse sentido. Aqui, eu tenho 7. 7 para dar 28. Eu também multipliquei por quem? Quantas vezes eu boto 7 para dar 28? 4. 4. Então, aqui também eu vou pegar vezes 4. 4 vezes 4 é igual a 16. 6. 5. Gente, eu tenho 11. O 11 para dar 33. Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Multipliquei ou dividi? Então, aqui, eu vou multiplicar 11 vezes 3, 33. 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. Não é não, gente? Eu não tenho esse. Então, eu vou começar daqui para cá. Eu multipliquei por 3. Então, automaticamente, aqui, eu também tenho que multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. A mesma coisa aqui. Eu tenho 60 para dar 20. Eu multipliquei ou dividi? Dividi por quanto? 60 dividido por 3. Por 3. 60 dividido por 3 dá 20. Então, aqui também eu vou ter que dividir por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Não é 4, não. É 4. Agora aqui, 18. Gente, o 18 para dar 9, eu fiz o quê? Dividi por 2, né? 2 vezes 9, 18. Então, 40, olha o canto aí, para. Dividido por 2 vai dar 20. 20. Aqui, 36 para dar 4. Eu também dividi por quanto? Quanto? Quantas vezes eu boto 4 para dar 36? Hein, gente? 4 vezes quanto dá 36? 4 vezes 9. 9, claro. Aí, aqui, 27 dividido por 9 é igual a? 3. 3. Então, veja, não é difícil. Você vai multiplicar ou dividir de acordo com o que você tem aí, ó. Preste atenção. Você vai dividir ou multiplicar de acordo com o que tem. Corrija bem aí, por favor. Gente, mais uma vez, eu vou fazer a chamada. Eu espero que estejam com o microfone ligado para ouvir. Ana Vitória Lima. Presente. Ana Vitória Simplicio. Presente. Antônio Ferreira. Ele saiu. Ele saiu. Mas ele esteve presente? Ele esteve. É que ele está assim que acabou. Brenda. Brenda não está. Brenda não. Brenda. Não está. Carlos. Presente. Dário. Cadê tu, Dário? Dário está aqui. Está sem microfone ligado. Dei, Alexandre, eu sei que não está. É, Eric. Também não estava no botão ligado. Guilherme. Não. Guilherme também é difícil entrar. Gustavo. Só entra geralmente o mesmo. José Vito. Presente. José Vito, meu amor, mande as atividades para eu gerar o boletim. Cauã, eu sei que não está. Maria Laura. Eu vou escrever para o meu dia, que eu sei. Quando está jogando. Presente. Bralegui, professor. Estou presente. Valentina Almeida. Eu estou sem óculos. Valentina. Ah, é Yasmin também. Eu nunca vi a Yasmin. E a Alô falou que a internet dela é ruim. Já tem violins para ela, só que ela não quer. Gente, quem eu não chamei, que Dário, eu sei que vai na Vitória Lima, na Vitória Simplice. Antônio entrou aí. Sim. Antônio não. Ele achou que acabou a aula, porque a gente parou de novo. Antônio entrou. Não. É Eric, Guilherme. Valentina Almeida. Ok. Ok. Então, vamos ver o próximo. Posso apagar? Sim. Então, vamos ver a questão seguinte. Escreva a fração equivalente a dois terços, dois terços. Isso aí é a questão seis. Dois terços. Cujo numerador seja dez. Aí, gente, eu já boto dez. Escreva a fração equivalente a vinte e trinta avos, cujo denominador... Aqui é numerador. Cujo denominador seja seis. Aí, eu já boto seis. Escreva a fração equivalente a dezoito e setenta e dois avos, cujo numerador seja um. E letra D, escreva a fração equivalente a dois quintos, cujo numerador seja quarenta e dois. Então, quando já vier dizendo quem é numerador, vocês automaticamente já escrevam, porque fica mais fácil. Aí, eu só vou saber se eu vou multiplicar ou dividir. Dois, para dar dez, eu fiz o quê? Multipliquei. Eu posso botar aqui, vezes cinco. Duas vezes cinco, dez. Então, três vezes cinco é igual a quinze. Eu já achei o denominador. Eu tenho trinta para dar o resultado seis. Eu sei que eu vou dividir por cinco. Então, vinte dividido por cinco. Vinte dividido por cinco vai dar quatro. Eu já sei que é aí. Gente, dezoito. Veja só, eu tenho um. Dezoito dividido por dezoito dá um. Dezoito vezes um dá dezoito. Mas, aqui eu tenho setenta e dois. Aí, vocês acham que fez o quê? Eu não vou multiplicar. Eu vou fazer o quê? Dividir. Dividir por quanto? Hein, gente? Vou dividir por quanto? Por dezoito. Olha, eu já disse que dezoito. Dividido por dezoito. Deu um. E setenta e dois. Dividido por dezoito. Vai dar quanto? Vai dar quatro. Por que quatro vezes dezoito é igual a setenta e dois? Aí, aqui. Duas vezes dois para dar quarenta e dois. Eu vou multiplicar. Multiplicar por quem, gente? Por quem? Hein? Duas vezes para dar quarenta e dois. Eu vou multiplicar por quem? Vinte e dois. Gente, se você não sabe, você vai fazer a divisão. Quarenta e dois. Vinte e um. Dividido por dois. Duas vezes duas. Quatro para quatro. Nada. Dor dá um. Não é vinte e um, não? Hein? Hein? Me respondam. Então, vezes vinte e um. Criança. Duas vezes vinte e um dá quarenta e dois. E cinco vezes vinte e um. Cinco vezes um, cinco. Cinco vezes dois, dez. Cento e cinco. Olha, gente. Hoje eu estou aqui respondendo. No dia da prova, no dia do dever, quem tem que fazer tudo isso são vocês. Vocês têm que botar a cabecinha para funcionar, para descobrir. Não sabe? Vai fazer conta. Ó, como eu fiz aqui do lado. Faz ali. Então, aqui é meios de você descobrir quanto é. Então, para você descobrir, você pega esse, divide por esse. Aí você vai saber por quem vai multiplicar. Tudo isso você tem que pensar. Uma maneira de descobrir melhor. Aqui, para eu saber quanto é, eu, trinta dividido por cinco, eu vejo. Eu tenho seis. Quantas vezes eu vou botar o seis para dar trinta? Cinco. Então, eu já sei que eu vou dividir por cinco. Tudo isso aí é vocês quem tem que prestar atenção para procurar uma maneira rápida de resolver. A questão sete pede para escrever a classe de equivalência. Letra A, a classe de equivalência de um terço é igual. Então, é onde nós vamos ver. Uma vezes um, três vezes um, três. Uma vezes dois, dois. Três vezes dois, seis. Uma vezes três, três. Três vezes três, nove. Uma vezes quatro, quatro. Três vezes quatro, doze. Então, aí tem reticência. Pediu para parar, né? A letra B, a classe de equivalência de quem? Cinco oitavos. Então, vamos lá. Cinco vezes um, cinco. Oito vezes um, oito. Aí, vou multiplicar por dois. Dá dez, dezesseis. Cinco vezes três, quinze. Oito vezes três, vinte e quatro. Cinco vezes quatro, vinte. Oito vezes quatro, trinta e dois. Aí, reticência. E a letra C, a classe de equivalência de sete sextos. Muito. Vou começar multiplicando por um. Sete vezes um, sete. Seis vezes um, seis. Sete vezes dois, quatorze. Seis vezes dois, doze. Sete vezes três, vinte e um. Sete vezes... Três vezes seis, dezoito. Sete vezes quatro, vinte e oito. Seis vezes quatro, vinte e quatro. E reticência. Então, aí está a classe de equivalência. Muito fácil. É só multiplicar pelos números naturais. E a questão oito. D, a fração equivalente a três quartos, cujo numerador seja trinta e três. Três quartos. Numerador trinta e três. Então, quem... Eu fiz o quê? Eu multipliquei por quanto? Por onze. Três vezes um, três. Três vezes um, três. Então, vezes onze é igual a quarenta e quatro. Essa questão nove, vocês vão fazer aí quando tiverem tempo. Viu? Agora não. Porque como é para pintar do jeito que está aí, vocês vão ler, responder, ou em outra oportunidade a gente corrige. Quando terminar de responder aqui, feche aí o livro de matemática. E vamos prestar atenção para a aula de história. A aula de história depois dessa. Vocês peguem, por favor. Terminou de corrigir aí, pega a história. Páginas 208. A 214. Nada pouco e nada fácil. Posso apagar aqui, matemática? Posso, gente? Quem está aí, eu posso apagar? Corrigiram? Pode. Estou apagar, né? Estou perguntando. Gente, preste também atenção. Vocês podem até dizer, tia, toda hora manda prestar atenção. Toda hora manda prestar atenção. Sim. É porque tem que lembrar que toda hora tem que prestar atenção mesmo. Nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Ó. Primeiro, eu vou explicar por tópicos. O primeiro reinado. Nós vimos o último conteúdo, a independência do Brasil. Vimos que Dom Pedro, lá as margens do Riachipiranga, proclamou a independência do Brasil. Por quê? Porque Portugal estava exigindo a volta de Dom Pedro para Portugal. Queria que Portugal voltasse a ser colônia, ou o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. E foi obrigado, quer dizer, ele foi obrigado, as pessoas que estavam no Brasil, os brasileiros, aqueles que queriam a independência de Portugal. Portugal, a princesa Leopoldina mandou uma carta, José Bonifácio também, que ele proclamasse a independência. Havia chegado a hora. E ele proclamou a independência de Portugal. Quer dizer, o Brasil ficou livre de Portugal. Ao chegar no Rio de Janeiro, ele foi coroado como Dom Pedro I. O primeiro imperador do Brasil. O primeiro rei. Quer dizer, o Brasil tinha seu governante próprio, que foi Dom Pedro. como Dom Pedro I. Foi o que aconteceu no primeiro reinado. Esse primeiro reinado, ele vai da proclamação da independência. Ou seja, da independência do Brasil, até que aconteceu em 1822, até a abdicação de Dom Pedro I, que foi em 1831. O que é a abdicação? A renúncia. Nós vamos ver que Dom Pedro I, ele foi embora, voltou para Portugal. Mas isso aconteceu depois desse período que ele passou governando o Brasil, que foi de 1822, 1822, até 1831. Então, menos 1822. É qual página do livro de história? Olha a página aí, meu amor, 208 a 214. Nove, né? Dois menos dois, nada. Então, ele passou nove anos. Governando, o Brasil, até voltar para Portugal. Então, o que foi que aconteceu? Nem tudo ficou resolvido com a proclamação da independência do Brasil. Quando Dom Pedro I, começou a governar, ele teve alguns problemas. Na época, os estados hoje eram conhecidos como províncias. Algumas províncias, como São Paulo e Minas Gerais, aceitaram de imediato o governo de Dom Pedro. Mas, a Bahia, o Maranhão, o Pará, o Piauí e a Cisplatina, que na época, aquela parte do Acre, que pega ali no seu... Era Cisplatina, não era o estado como é hoje. A Cisplatina era o Uruguai. Ah, exatamente, lá embaixo, exatamente, aquela parte do Acre, é outra parte que os mapas é diferente. Lá embaixo, lá no final, no sul, era Cisplatina. Então, o que foi que aconteceu? Eles se mostraram contra. Por quê? Porque eram portugueses que estavam no comando. Então, Bahia, Maranhão, Pará, Piauí e Cisplatina, eles não aceitaram a separação entre Brasil e Portugal. Eles se revoltaram contra o governo de Dom Pedro. Aí, o que foi que aconteceu? Dom Pedro, ele teve que mostrar a sua autoridade que ele era quem ia governar. Aí, ele mandou tropas, ou seja, gente, começou uma guerra. Começou, ele mandou forças, né, para as províncias, tanto por terra como por mar. Mandou pessoas para lutar, entraram em um combate. Essas lutas, né, essas brigas, essas guerras, ficaram conhecidas como guerras da independência. Porque eles lutaram mais de um ano. Essas guerras da independência durou mais de um ano. Com essas províncias rebeldes, com essas províncias que não aceitavam. Já pensou São Paulo e Minas Gerais aceitaram imediato? E cinco não. Então, aí, começou essa confusão e mais de um ano ficou nesta briga. Até que eles conseguiram vencer as províncias rebeldes e conseguiu a total pacificação do país. Depois de um ano, aí tudo, eles viram que não tinha como ir contra, aceitaram. E tudo voltou, digamos, entre aspas, ao normal. Pelo menos, não tinha mais esse empecilho de províncias ser contra o governo de Dom Pedro. Então, o que foi que Dom Pedro fez? Ele ia, juntamente com a Assembleia Constituinte, elaborar a primeira Constituição do Brasil. O que é a Constituição, gente? É a Constituição, é um conjunto de leis. É as leis que regem o país. A Constituição, ela está, nela está todos os direitos do cidadão. O que tem direito e o que deve ser feito. Nós já tivemos oito Constituições. Preste atenção. No primeiro reinado, surgiu, foi feita a primeira Constituição. Que é esse conjunto de leis, né? Que é o conjunto de regras que o governo, o governo que rege o país, ele tem que ir por aquelas leis. Você vê mesmo que agora, com esse jogo político, as pessoas falam muito em Constituição. Está ferindo a Constituição. Está indo contra a Constituição. Porque são as leis que estão lá, são os artigos, tem que fazer isso, é isso. São leis e lei tem que ser cumprida. E estas leis, essa Constituição, elas eram formadas, elas tinham que ser feitas na Assembleia Constituinte. O que era a Assembleia Constituinte? O órgão responsável pela elaboração da Constituição de um país. A Assembleia Constituinte é o órgão, o local responsável pela elaboração dessa Constituição. Então, no primeiro reinado, a primeira coisa que o rei tinha que fazer era elaborar a Constituição. Como era que ia governar um país se não tinha regras? Se não tinha leis? Se não era obrigado isso e nem aquilo? Podia fazer de qualquer jeito? Não, não existe. Tem que ter essas regras. Então, ele foi, os membros da Constituinte foram escolhidos, né, por eleição. Mas só que o que aconteceu? Esses membros da Constituinte, esses membros que iam elaborar essa Constituição, eles tinham que elaborar de acordo com o que fosse certo para todo mundo. Só que o rei, o primeiro imperador, Dom Pedro I, disse que não. Se era ele que ia governar, tinha que satisfazer o povo e principalmente a ele. Ou seja, ele achava que ia mandar e desmandar a hora que ele quisesse. Quem ia ditar as regras era ele. Quem ia dizer como deveria ser as leis era ele. E aí, entrar em conflito. É lógico que não pode ser assim. Não é porque é o presidente da República que ele tem e deve fazer o que ele quer na hora que ele bem quer. Não. Existe essa Constituição. Existe essa carta magna, né, que chama também a Constituição. É lei e tem que ser cumprida. Como os membros da Assembleia Constituinte não aceitaram esse modelo dessa Constituição, o que foi que aconteceu? Dom Pedro rompeu com as pessoas que faziam parte. Ele acabou, ele dissolveu, ele fechou esse órgão. Aí, ele próprio, seis meses mais tarde, quando ele fechou a Assembleia Constituinte, ele fez o quê? Ele mesmo juntou, né, alguns, escolheu algumas pessoas e fez as leis do seu jeito. Ele fez as leis do jeito que ele queria. Não aceitou limitar seus próprios poderes. Ele queria poderes únicos, exclusivamente dele. Ele era quem mandava e desmandava na hora que queria. E a Constituinte não é pra isso. Então, o que foi que aconteceu? Ele fechou, ele escolheu alguns e fez isso. fez uma Constituição, que foi a de 1824, a primeira Constituição do Brasil. foi do ano de 1824. Preste atenção, a primeira Carta Magna. O primeiro documento ditando as leis do Brasil foi a de 1824. 1824, essa Constituição, ela foi outorgada. Eu tinha. Oi. Eu tinha leído pelo salatinho da regada. Uhum. Olha, preste atenção. Existe, existiu a Constituição outorgada e a Constituição promulgada. O que foi outorgada? Imposta pelo governante. Ele não foi atrás de ninguém. Não queria saber de opinião. A lei era dele. Era do jeito que ele queria. E a promulgada é a democrática. O que é uma democracia, o governo do povo. Vontade, popular e consultando, de acordo com o povo. Então, veja, a primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição de 1824, era para ser promulgada. Os membros da Assembleia Constituinte iam fazer essas leis de acordo com a necessidade do povo. Só que Dom Pedro I, ele não aceitou. Por quê? Nessas leis, nessas regras, ele ia ser limitado o desejo dele, né? E ele não aceitava limitar seus próprios poderes. E ele não ia ter o poder de fazer e acontecer só porque era o imperador do Brasil. Com isso, eles se desentenderam, os membros da Assembleia Constituinte, com Dom Pedro I, e Dom Pedro I fechou esse órgão. Ele próprio escolheu algumas pessoas e fizeram a primeira Constituição do Brasil, que foi a de 1824. Só que, ao invés de promulgada, essa Constituição foi outorgada. O que é outorgada? Imposta pelo governante. A prova que hoje só existe três poderes. O legislativo, que era formado senadores e deputados. O executivo, na época, ministros e imperadores, que é o presidente e os ministros. E o judiciário, que são os juízes, que faz acontecer as leis. Vigia e faz acontecer. Mas, o imperador botou um quarto, um quarto poder, que foi o poder moderador. Preste atenção. O poder moderador. Este poder moderador, ele era exclusivamente dando direito ao imperador, de mexer em todos os outros poderes. Hoje, ninguém pode. Hoje, por exemplo, o legislativo, lá no caso, os poderes do primeiro império, o legislativo, senadores e deputados, o executivo, ministros e ele imperador, que seria o presidente, e o judiciário, os juízes. Ninguém pode interferir no poder de ninguém. Aí, ele botou o moderador, porque ele, sim, podia interferir em todos os outros. Ou seja, ficou o dito pelo não dito. Quem mandava era ele, era do jeito que ele queria. Porque se algum poder desse determinasse uma coisa e ele fosse contra, pronto, não ia acontecer e acabou. Então, isso aí aconteceu. E as pessoas começaram a ficar insatisfeitas com isso. Então, ele tinha fechado a Assembleia Constituinte, né? Ele, o imperador, tinha fechado a Assembleia Constituinte. E o que foi que aconteceu? A província de Pernambuco, a província de Pernambuco, que já vinha muitos revoltosos com isso, acabou de ficar insatisfeito, porque ele nomeou um presidente para a província que os pernambucanos não aceitaram, não gostaram. Então, foi onde aconteceu um movimento chamado Confederação, Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento, né? Um movimento, uma briga, digamos assim, uma guerra, uma insatisfação. Diz assim, a Confederação do Equador aconteceu quando Dom Pedro I fechou a Assembleia Constituinte, tanto em Pernambuco como em outras províncias. A insatisfação popular foi muito grande. A concentração de poder nas mãos do imperador e a nomeação de Francisco Mais Barreto, né? Além dele ter fechado a Assembleia Constituinte, ele nomeou um presidente para a província de Pernambuco e eles não ficaram satisfeitos. Então, Pernambuco começou a Confederação do Equador, que foi uma revolta, digamos assim, uma briga, uma luta e o nome escolhido pelos revoltosos para a República que pretendia estabelecer. ou seja, eles, Pernambuco, já queriam ser independente dentro do próprio Brasil. Eles queriam uma república, queriam diferente, eles estavam cheios... Ou só Pernambucana. Exatamente, eles estavam cheios do poder do imperador só querendo. Então, a revolta, ela teve início em Pernambuco, essa revolta aqui, estendeu-se a Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. mas, como ele resolvia tudo na força, ele mandou tropas novamente para as províncias rebeldes e terminou vencendo, claro, ele, o rei. Então, o que foi que aconteceu? Tinha um dos nomes mais importantes dessa confederação do Equador era Frei Caneca. Frei Caneca. Muitos revoltosos, gente, eles foram condenados à forca. Mas, o Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, conhecido como Frei Caneca, um dos principais nomes da confederação, ele também foi condenado à forca. só que ninguém se habilitou a ser o carrasco dele. Porque, naquela época, você via, alguém ia e puxava ali e ele era enforcado. E ninguém quis enforcar Frei Caneca. Por esse motivo, ele foi fuzilado. Muitos foram condenados à forca. Ele também, só que ele não encontrou ninguém que quisesse enforcá-lo. Aí ele foi fuzilado, não sei quem também, mas ele foi fuzilado. Esse final trágico que foi que aconteceu com essa fechamento da Assembleia Constituinte, o poder na mão do Imperador e mais o fuzilamento de Frei Caneca, aí foi que tudo aconteceu para a dedicação de Dom Pedro I. Ou seja, ele renunciar. Por que Dom Pedro I, ele, o povo já vinha insatisfeito desde aqui, o fechamento da Assembleia Constituinte. Aí, mais insatisfeito ainda quando o poder só ficou nas mãos deles. Aí, mais insatisfeito também porque eles, ele escolheu um presidente para a província do Pernambuco, aí foi que o povo se rebotaram. Ele até tentou, mudou para ver se acalmava os ânimos e não acalmou. Aí foi onde surgiu o movimento da Confederação do Equador. Nesse movimento foi abafado, eles conseguiram vencer a parte do Imperador e Frei Caneca foi fuzilado. Aí foi a gota d'água. O Dom Pedro, ele estava ameaçado de morte. As pessoas, a população pressionando para ele deixar o poder e estava ameaçando de morte. Então, ele deixou, ele teve que voltar, ele teve que renunciar. A abdicação é a renúncia. Ele deixou o trono para seu filho Pedro de Alcântara. Só que o filho dele, porque como era império, era passado de pai para filho. O filho dele só tinha cinco anos de idade. Como era que ia governar com cinco anos de idade. então, foi onde aconteceu. Ele foi embora e ele deixou José Bonifácio de Andrade Silva como tutor dos filhos. Os filhos iam ficar no Brasil e ele voltou para Portugal. E José Bonifácio de Andrade Silva era quem ia responder, ia ser responsável por Pedro de Alcântara. E assim, acabou o primeiro reinado. Que nós vamos ver que o Brasil foi governado por regentes até ele completar a idade para governar o Brasil. É o que nós vamos ver depois que seria o segundo reinado. Que já era o reinado de Pedro de Alcântara. Então, resumindo, o primeiro reinado vai desde a independência do Brasil até a abdicação de Dom Pedro. Nesse período de primeiro reinado, Dom Pedro tinha que fazer a primeira constituição do Brasil. E isso tinha que fazer junto com a Assembleia Constituinte, que é o órgão responsável. Aí, o que aconteceu? Ele queria todos os poderes, tinha que ser do jeito dele. Não é assim. A democracia hoje que nós vivemos não é assim também. Então, o que ele fez? Insatisfeito, ele não queria que os poderes dele fossem limitados, ele fechou a Assembleia Constituinte. escolheu ali umas pessoas do lado dele e fizeram a primeira constituição do Brasil, que foi a Constituição de 1824. Ela foi outorgada, porque foi imposta pelo governante sem opinião de ninguém. E, como ele estava com poder nas mãos, ele fechou a Assembleia Constituinte, ele nomeou um presidente para Pernambuco, que o povo não gostava, já vieram juntando uma coisa e outra. Aí surgiu a Confederação do Equador, que foi esse movimento, uma guerra, uma briga, onde Frei Caneca, um dos principais nomes, foi fuzilado. Aí foi a gota d'água, né? Fechou a Assembleia. O poder na mão dele, a Confederação do Equador, o povo começaram a pressionar, ele tinha que deixar o poder, tinha que deixar. Aí o ameaçaram de morte, aí ele foi obrigado sim a abdicar, a renunciar. Mas o seu herdeiro só tinha cinco anos de idade, mas ficou no Brasil, como responsável por ele, o quem? José Bonifácio de Andrade Silva. E aí encerra o primeiro reinado, que é o que nós vamos ver agora. o principal que vocês têm que entender do primeiro reinado é isso aqui que eu botei no quadro, né? Então, como eu já disse, o Brasil já teve oito constituições com as que estão em vigor, não é isso? A primeira constituição foi a de 1824 e a atual constituição foi de 1988, 1988. de 1988 até agora, as leis que regem o Brasil estão aqui nessa constituição, ó, as leis lá no congresso, lá em Brasília, é onde está esse documento, conjunto de regras de governo que rege, lá no congresso nacional em Brasília, está aqui e tem que ser seguido pelo presidente o que rege o país, o que está nesse documento, que é a Carta Magna, que é a Constituição do Brasil. Então, essa que está em vigor, ela foi feita em 1988. 288. Agora, vamos abrir o livro, vocês têm alguma dúvida sobre isso? O livro, gente, é muita coisa, mas é como eu já disse, a gente vai pegar o principal, que o principal que a gente tem que saber é isso aí que eu expliquei. Então, vamos lá, 208. Pronto, já estou na 208. Página 208. Já estou na 208. Nós vamos ver só por cima, nós não vamos ler tudo, exatamente tudo, vocês vão ver bem aí. 208, primeiro reinado, que vai de 1822, foi quando aconteceu a independência do Brasil, até 1831, que foi quando ele teve que deixar, passou nove anos, né? Então, o primeiro reinado foi isso. Aí, no segundo parágrafo, diz que nem tudo foi a mil maravilhas, não é isso? Houve províncias que aceitaram de imediato o governo de Dom Pedro I, que foi São Paulo e Minas Gerais. Olhando para o livro, gente, está dizendo aí que São Paulo e Minas Gerais, a adesão ao novo governo foi praticamente mediada. Mas, outros não aceitaram, ele enfrentou difícil situação, porque algumas províncias não reconheciam como governante, se declararam fiéis à corte de Lisboa. Quais as províncias, gente, aí, no segundo parágrafo, no fim? Quais as províncias não aceitaram de imediato o governo de Dom Pedro? Bahia, Maranhão, Pará, Piauí e Cisplatina. Então, para afirmar sua autoridade como imperador, houve uma guerra, ou guerras, né, que durou quase mais de um ano, as guerras da independência. E, depois desse ano, conseguiu pacificar todo o Brasil e todos ficaram atendendo as ordens do imperador Dom Pedro I. Aí, lá na página 209, veio a Assembleia Constituinte. Em 3 de maio de 1823, reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte, que é esse órgão que tinha por incumbência elaborar a primeira Constituição do Brasil. Quem estava entre os membros dessa Constituinte? Muitas pessoas representativas, personalidades da época. José da Silva Lisboa, teve importante papel na abertura dos portos. José de Rezende Costa Filho, um dos membros da Inconfidência Mineira, e os irmãos Andrada, Antônio Carlos e José Bonifácio. Os membros da Constituinte foram escolhidos por eleição. Os representantes escolhidos eram os das diversas províncias. Aí já começou a fazer certo, eram de diversas províncias, não era só de um lugar. Só que no dia do início do funcionamento da Assembleia Constituinte, o imperador exaltou a importância dos trabalhos que seriam por ele realizados, dizendo que aceitaria a carta magna que seria elaborada desde que ela fosse digna do Brasil e dele. As palavras do imperador a respeito da Constituição em sua fala foram, como imperador constitucional e muito especialmente como defensor perpétuo deste império, disse ao povo no dia primeiro de dezembro em que fui coroado e sagrado que a minha espada defenderia a pátria, a nação e a Constituição se fosse digna do Brasil e de mim. Essas palavras marcaram o início de uma série de desentendimentos entre os deputados e o imperador, o que o levou a dissolver a Assembleia seis meses mais tarde. ou seja, antes de concluir a primeira Constituição ele fechou. Foi muito árdua a tarefa da Constituinte, os ânimos estavam exaltados na época quando Dom Pedro I e José Bonifácio se desentenderam passando os irmãos Andrada para a oposição. Um dos primeiros pontos de atrito entre Assembleia e o imperador era uma limitação aos poderes de Dom Pedro que pretendia pelos deputados eles tinham que limitar os poderes dele e ele não aceitou. Então, a partir daí por ele não aceitar foi que ele fechou. Aí lá na página 210 vamos ver bem aí como o seu governo era centralizador ou seja, o imperador é quem dava as ordens ele determinou fechar o fechamento da Assembleia. Na realidade Dom Pedro I não chegou a convocar uma nova Assembleia mas apenas um conselho de Estado com o objetivo de escrever a nova carta. para essa primeira Constituição do Brasil só os deputados e senadores eram eleitos. Aí está dizendo as regras o que eles tinham que fazer. O imperador em 1824 outorgou lembre o que é outorgada outorgou essa Constituição que é isso hein? Que barulho é esse? que se caracterizava por estabelecer o que é outorgar é impor é dizer é ditar que foi o que ele fez. Então essa primeira Constituição ele determinou que o voto seria censitário quer dizer que se exigia uma certa renda pessoal para ser eleito ou ser eleito ou ser eleito favorecendo sempre os ricos. Ó na primeira Constituição só podia votar quem tinha dinheiro quem tinha esse dinheiro uma certa renda só podiam votar os homens com mais de 25 anos e que fossem livres. A religião oficial do Brasil seria católica o voto não seria secreto pois se diria a mesa de votação em quem se iria votar. Eram excluídos do direito de votar as mulheres as pessoas escravizadas os ex escravizados e os homens pobres e hoje quem elege são os pobres. A divisão do Brasil seria em províncias dirigida por presidentes escolhidos e nomeados somente pelo imperador. O governo seria constituído de quatro poderes executivo legislativo judiciário e moderador. Aí na página 211 fala sobre cada poder né e fala da confederação do Equador que já tinha antes dessa revolta aqui de Pernambuco já tinha existido outra que foi a revolução pernambucana então essa revolução pernambucana já existia os pernambucanos ficaram insatisfeitos com a nova escolha do presidente e aí foi onde aconteceu a confederação do Equador que está aí na página 212 isso que eu expliquei porque aconteceu e a abdicação de Dom Pedro no dia 7 de abril de 1831 Dom Pedro abdicou do trono mediante a intensa pressão e ameaça de morte deixou para seu filho mais velho Pedro de Alcântara então com 5 anos de idade e partiu para Portugal com a sua renúncia encerrou-se o primeiro reinado por meio de um decreto Dom Pedro primeiro nomeou José Bonifácio de Andrade Silva como tutor de seus filhos que ficariam no Brasil então aí encerra a explicação do primeiro reinado e vocês vão responder a página 213 214 responder responder 213 213 214 porque vai acontecer aqui ele sempre preciso de um tempo porque as aulas tem que ser gravada essa aula aqui em três tempos, quando for 10h50, falta apenas 4 minutos, vai ter um intervalo de 5 minutos novamente, mas aí quem for beber água e ir ao banheiro volta, continua respondendo, porque quando a gente voltar depois desses 5 minutos, eu nem vou sair, mas vai ser desligado aqui o meu microfone, porque eles vão passar a gravação, vai dividir esse vídeo, aí quando for mais 5, 6 minutos, a gente retorna, eu dou mais 5 minutinhos para terminar de responder e a gente corrige e passa para a próxima aula, mas agora vão responder 213 e 214, alguma coisa que está no quadro, gente, já dá até para responder aí, que vocês vão ver o principal, o que vocês vão marcar aí no livro de vocês, essa parte, claro que o que diz a primeira Constituição, 1824, eu não botei no quadro, aquilo que o voto não seria secreto, só podia votar quem tinha dinheiro, tudo isso é importante, vocês têm que saber, têm que aprender fazer aquilo, que era o que dizia, o que era a lei da primeira Constituição, mas aqui já dá para tirar algumas coisas aí da resposta do dever. Falta dois minutos, mas pode, eles estão respondendo o livro. Aí já dá para... Pode, pode fechar. Pode.